Tenta aí, já vamos corrigir essa pergunta. Vamos lá, galerinha. Volume 10, página 5, Física A, questão 28 e 17. Duas esferas de massas 2 e 3 kg, movimentos na mesma direção, sentidos contrários, com velocidade de módulos 9 e 6, respectivamente. Não custa um esboço rápido representando a situação. Sentidos opostos, contrários, massas de 2 e 3 kg, velocidades de 9 e 6, respectivamente. Do sistema internacional. Qual o módulo das velocidades dessas duas esferas após a colisão se o coeficiente de restituição do referido choque vale 0,5? Perfeita questão para a última aula que a gente bateu papo sobre isso. Muito bom. Qual é o módulo das velocidades? Então, bum, bateu. E aí, depois do choque, o que aconteceu com as velocidades dessas esferas? Para onde, aliás, não perguntou nem para onde elas foram. Só quer saber quais são os números ali, quais são as velocidades. Show de bola. Bum, bateu, é? Quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final. Isso é uma coisa sagrada que nós temos que usar sempre. E nas questões mais delicadas de choque, além da quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final, o coeficiente de restituição deve ser usado. Vaf sobre Vaf. Velocidade de aproximação dividido pela velocidade... Desculpa. Velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Mas como é que você sabe? Você decorou? Não, na verdade é que eu sei que o coeficiente de restituição não pode ser maior que 1. Seria que eu falei que ia soltar uma bolinha e ela... Tum, que caiu uma lenha assim, né? Bater e voltar a lenha em cima da tua mão. O que não faz sentido. Como eu sei que essa divisão tem que ser menor que 1, o de cima tem que ser sempre menor que o de baixo. Então o afastamento após a batida tem que ter uma velocidade menor do que a aproximação antes da batida, né? Já que vai amortecer um pouquinho. Exceto as moléculas de gases. Não se esqueçam. Toda a eternidade se chocando sem perder energia. Certo? Loucura? Então vamos lá. Uma equação vai vir daqui, a outra equação vai vir dali. Qual é a dica que eu dei pra vocês? Qual é o perigo nessa hora? O perigo é o sinal do maldito vetor. Então a dica é tu sempre supor, mesmo que os números te levem a crer outra coisa, tu sempre supor que as bolinhas vão pro mesmo lado após a batida. Então eu vou chamar essa de V2 e essa de V3. Quando é o movimento inicial? Massa. Quando é o movimento inicial da bolinha 2? Quando é o movimento inicial da bolinha 3? Após a batida, o cuidado do movimento inicial final da bolinha 2 mais o final da bolinha 3. Vamos chamar de linho o final. Pronto. O cuidado do movimento da bolinha 2? Massa da bolinha 2, velocidade da bolinha 2. Massa da bolinha 3, velocidade da bolinha 3. Massa da bolinha 2, velocidade da bolinha 2 depois do choque. Mais massa da bolinha 3, velocidade da bolinha 3 depois do choque. Inicial, final. Vamos preparar essa aqui já. Então, com o efeito de restrição ele me falou, é 0,5. Vou substituir depois. O que é a velocidade de afastamento? É uma menos a outra. Se tu supõe que é isso que vai acontecer após o choque, tu sempre vai fazer a da frente menos a de trás. E como eu estou supondo que vai ter afastamento, que essa é maior que essa, o módulo fica desnecessário. Se tu sempre fizer assim, tu não vai precisar ficar ativado. Meu Deus, como é que eu vou agir agora? Vou fazer para um lado? Eu acho que vai para lá agora nessa aqui. E daí que vai para lá? Dane-se. Bota sempre na continuação da brincadeira. Sempre com a da frente indo mais rápido que a de trás. Assim tu não precisa ficar estressando, arrancando os cabelos com a decisão de como é que vai ficar o teu VAF. Fica sempre assim. E se eu tiver errado, professor? Fica menos na frente da velocidade. E aí tu sabe que tu errou o teu chute. Só isso. Não precisa refazer o cálculo, nem nada. Dividido por... Quem era a força de aproximação? Eu gostei, garoto. 9 menos menos 6. Porque ela está se aproximando cada vez mais rápido, né? Se elas estão assim, né? Então é somando. Mas eu gostei do que o amigo falou. 9 menos menos 6. Isso é muito legal. Parabéns. Então, beleza. Isso aqui vai ser 0,5. Menos menos é mais. Vai dar 15. Módulo de 15 é 15. Está dividido, passa multiplicando. Pronto. Agora eu vou ter duas equações. Uma vinda daqui. Outra vinda de lá. Isola numa. Pronto. Agora é matemática. Massa da de 2 é 2. Velocidade dela era 9. Massa da de 3 é 3. Só isso. Esse é o pedido. Só isso. Parabéns pela concentração. Massa. 2, porque elas não se grudaram, né? A gente supôs que ela não podia ter se grudado. Aí eu sei a restituição, não podia ter grudado. V2 linha, eu quero descobrir. Lá é a linha também, né? Após o choque. Mais massa 3, V3 linha. Agora é matemática. 2 vezes 6, 18. 3 vezes 6, 18. E aí vai ficar gostoso o finalzinho. 2V2 linha mais 3V3 linha. Zerou a equação, então ficou bem bonitinha a equação. 0 é igual 2V2 linha mais 3V3 linha. Enquanto essa equação da coeficiente de restituição ficou assim, ó. 7,5 é igual a V3 linha menos V2. Menos, passa pra cá. Mais V2 linha. Isolou numa? Então vai ficar menos 2V2 linha é igual a 3 vezes V3 linha. Quem é o V3 linha? V2 linha mais 7,5. Menos 2V2 linha é igual, chuveirinho, 3V2 linha mais 21, 22,5. Mais 22,5. Menos, passa pra cá. Mais, passa pra cá. Menos, menos 2 com menos 3. Menos 5V2 linha é igual a 22,5. Tá multiplicando, passa. V2 linha deu menos 20 dividido por 5 é 4,2,5 dividido por 5 é 0,5. 4,4,5. Putz, errei. Deu menos, cara. Só isso. Interpretação, a seta, ela bateu e voltou. Só isso. E quem é o V3? Vamos lá. Quem é o V3? V3 linha. V3 linha é V2 linha mais 7,5. Menos 4,5 mais 7,5? 3. Essa deu positiva. Quer dizer que essa aqui eu acertei. Essa aqui eu acertei. 3 metros por segundo era tudo do sistema internacional. 2 menos 4,5 metros por segundo. Como ele perguntou só as velocidades em módulo, né? Então ficou 4,5 e 3. Ele falou da ordem ali, ó. Qual o módulo das velocidades dessas duas esferas após a colisão? Não, 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 não. É a de 2, teoricamente, né? E a de 3. A de 2, ela ficou com a velocidade de 4,5. Não tem ali, né? É a única que cabe, né? 3 e 4,5. Não tá estranho, mas tudo bem. Então a letra A era a única que tinha essa sequência, não ficou o que a gente esperava. Se bem que ele não pediu, que era respectivamente, né, no final. Então vai ser mau senso mesmo. Muito bem. Então a questãozinha é legal pra gente se adaptando a usar esse tal do coeficiente de restituição que a gente usou tão pouco no primeiro ano. Usamos uma vez, eu acho, fiz exemplo. E nem podemos exercitar na correria de final de ano. Então agora é bom exercitar isso aí mesmo. Muito bom. Vamos pra próxima. Até a próxima.